Queridos, vocês sabem já há bastante tempo que eu gosto de tudo que faz barulho e gera gritaria na pracinha. Pois bem, isso aqui tá sendo esse kit. Vamos lá. O grupo EVM, que é Estela Vameles, ela é dermatologista, então ela entende o que a nossa pele necessita e criou a rotina bem bacana, sendo o quê? Primeiro, o sabonetinho, que inclusive, eu acho isso aqui o máximo, ele tem uma esponjinha siliconada aqui que você chacoalha, sai em forma de espuma pra higienização e tirar a sujeira do submundo dos nossos poros. Logo depois, vem a comicelar pra ratificar que tudo está tiradinho e limpinho em lapô. Aí, gente, que eu achei bem interessante, dia nós colocaremos vitamina C, antioxidante, vamos provar dela, como diz o mineiro. Depois, ácido hialurônico, hidratante e que traz um turgor, uma turgescência pra nos borrifarmos ao longo do dia com esta água termal e iluminadora, dourada. Mas você não vai brilhar, tá, Darlene? Não vai. Pra noite, muito interessante, vem o serum, rejuvenescedor de ácido glicólico, renovação celular. Aí, tem ácido hialurônico, o gloss, pra noite é o hidratante labial. O travesseiro rouba, gente, rouba toda a hidratação dos nossos lábios, ar-condicionado. E este gloss com ácido hialurônico e corzinha pra dia. Prometo provar esta rotina e trazer pra vocês, ok? Tchau!